Olha só, boneca artesanal aqui, da minha amiga Márcia. Primeiro, bom dia, né, Márcia? Bom dia. Márcia, é você mesmo que faz? É, é o grupo de mulheres lá do City Riaxão 2. A gente trabalha com artesanato. Artesanato, olha só. Que beleza aí, ó. Essa é quanto, Márcia? Essa é 30 reais. 30? 30 reais, é o puxa-saco. Vou trabalhar aí, eu vou contar aqui. Tem o peso de porta. Eita, que beleza aí, ó. Bonito, né? Esse é quanto, hein? Esse é 20 reais. 20 reais? É. Quer dizer, quer só tomar pra fazer isso aqui? Não, é um grupo de mulheres que compõe 6 mulheres lá do City Riaxão 2 que a gente trabalha. Ah, um grupo de pessoas, né? É. Olha aí, ó. Então quer dizer que isso aqui são várias pessoas, né, que deixaram aqui, né? São várias pessoas. Vamos mostrar mais aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Que bem bonito isso aqui. Isso aqui é malzana, né? Grandona, né? É. Esse é o puxa-saco. O F6 que tá rolando. Também tem as fronhas de retalho. Essa é de quanto, hein? É 3 reais. É o caixinho 6 reais. Me liga, Marcia, aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Isso é um produto aí artesanal. Fabricado na comunidade de... Riaxão 2. Riaxão 2. Olha aí, gente. Marcia, você tem contato com a galera? Ou só lá mesmo? Tem o Instagram, né, mãe? Tem o Instagram. É Flores Belas. Ah, Flores? Flores Belas. Flores Belas. Tá aí, quem quiser seguir o Instagram... Flores Belas, né? Boa sorte pra vocês aí. Obrigada. Ah, Flores Belas. Que louco pra você. Já explica o tempo do sol. Ah, Feira Livre de Sorredores já começou. Estamos aqui na barca do... Luiz do Peixe. Luiz do Peixe. Essa aqui tá viva, ó. Tá lá, que é garagona. Garagona, ó. Tá viva. Isso é o quê? É tutilápio. Tilápio, né? É. E aqui, tilápio também, né? É. Só que a diferença é que essa aqui chega de açúcar. Essa aqui é de criatório. Esse aqui tá de 20. Esse de 22. E esse acidente de açúcar tá de 13. É, esse aqui é em meio de um quilo, né? Eles dão, deixa eu ver, em torno de... 1,400 até 1,300. Olha aí, barraque. Como é teu nome? Meu nome é Caio. Caio. Barraca, meu amigo, Luiz, né? É. E aí, o camarão? Camarão aí é no grau. Senta reais. Senta reais? Quais reais. Vem de onde, hein, esse camarão? Esse camarão foi de curema. Curema, né? Senta reais. E também tilápio. Esse tilápio aí é uma bancação. É uma bancação. É. É. Pessoal aí, Caio, obrigado aí. Barraca do Luiz, né? É. Valeu aí, brigadão. Valeu. Mostrando pra vocês. Olha aí, gente. Veira fantástica aí. Olha aí, peixe aqui. Tudo bom. Madê. Cada coisa do preço aí. Tilápio. Cabe 22 e debito, filho. E 13. 13. Já tratado já, né? É. Olha aqui, tilápia. É. Tudo aqui organizadozinho, ó. Aqui é a barraca da... É. O centro do peixe. Ah, é, né? É. Então, aí, boa feira aí. Obrigado aí. Chegando aqui na banca do meu amigo, Tatá. É. Que é da hora. Tatá aí é hoje, como é a feira aí. Aqui a carne hoje tem todo o preço. A partir de 20 reais. 20 reais. Porca é 15, quanto? Costela. 15 reais. Olha aí, 15 reais. Peixe, porco e boi. Olha, paixão de porco aqui. Do melhor aqui, ó. De primeiro, ó. De primeira. Filé. Quanto tá daí? Isso é 17. Tá bom o preço. 17 reais. Primeiro preço. Costela de boi assim com a carne toda. Primeira. Quanto? Isso é 17 reais. 17 reais. 17, ó. Muito bom o preço. Porco e boi, ó. Chambaril. 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 17 aqui, ó. Olha só a qualidade. 15 reais a carne salgada. A bom preço. Tem três postos de boi aqui primeiro, ó. Quanto tá daí? 15 reais. 15 reais hoje. É. Olha aqui, vamos. 15 reais de salgada da boa aqui, ó. A boa aí, ó. 30 reais. Carne de sol. Carne de sol. 30. Quanto tá aí aqui? 5 reais. 5 reais. 5 reais, né? 5 reais. Eu tenho tudo pra feijoada aqui. Olha aí, gente. Tem orelha de porco. Orelha de porco. Tem o torcido de porco. Tem a carne de porco salgada de 5 reais. Salgada. 20 reais. Olha só açaí. Só açaí. Nem cachorro come, né? Porque não sobra, né? Nem cachorro come, porque não sobra. Tem o jeito que o cara quiser hoje. Não tem preço aqui. Já tá boa, filho. É isso. Obrigado. Pra você também. Olha aí, ó. Abacanambico Tartá. Carne de coladado, ó. Chegando agora na Abacanambico Pilão. Pilão, o que temos aí novidados hoje? Temos novidados. Temos um pouquinho novinho. Eita, quantos? Acabou tudo. Acabou tudo. Cadê a linguiça? 17. Ah, tá desse lado aqui, ó. Tá caseira aí. Linguiça caseira aqui, ó. Bovinho. Bovinho. E aqui é quanto? A carne é de 25 e 30. 25 e 30? A carne é de 25 e 30. A linguiça é 20. Bovinho. A linguiça bovinho, né? É caseira, né? É. Ô, Pilão, quem faz é tu mesmo, né? Qualidade. Primeiro, a massinha tá ali, ó. E hoje tem baquejada no parque-avião, né? É, na avião. Vocês vão? Ah, tamo batendo lá. Tamo lá, né? Tamo vim que eu lá no escuro. É. Vou lá também no escuro, se Deus quiser. Aí a banca do meu amigo de pilão. Carne de... Por que o teu pernil aqui? Pernil? 17 reais. Olha aí, galera. Meu amigo de pilão. Meu amigo Jorge tá ali. Jorge, tudo bom, né? Tudo bom, né? Pilão, valeu. Massinha, amigo. Valeu. Valeu, Caí. Tá junto. Olha a banca do meu pilão. Gente, olha só. Deixa eu olhar pra banca do meu amigo. Ítalo. Eita, a partir de quanto aí? 11 reais, gente. 11? É. Olha a partir de... Olha a quadrada aí, ó. A partir de 11 reais. Temos aqui também a parte aqui de... Aqui a... Oi? É bistec, hein? Bistec. A partir de quanto? 15 reais. A partir de 15 reais, ó. E aqui tem uma parte de miúdos, né? É asa. Asa, né? Aqui é quanto aí, Ito? 1.850 reais. Uma faixa de soco, né, gente? É, dá boa aí, ó. Vai aqui mais. O frango nós trabalha bem grosso também. Vendo aí com isso. Ah, vem também grosso? É. Qual teu contato? 87593939393939393939393939, né? Fala com Ito, né? É. Eito, valeu. Boa sorte aí. Boa feira. Valeu, Jair. Obrigado. Olha aí, galera. Esse bichinho aqui é de qualidade aqui É quanto o colchão, hein? R$ 15,00 o preço R$ 15,00 também Olha, estou aqui na barraca da minha amiga Nilta Gosto aqui a pomoia dela Nilta, você mesmo passa a pomoia? Sim É doce e salgada, é? Doce e salgada Doce e salgada Vou mostrar para o pessoal ver Olha só aí, galera A pomoia doce e salgada Olha aí, gente Já está aqui, ó Partindo aqui Sabe quanto? Sabe quanto? Depende da porção que o cliente tem Ah, é, né? Ah, você também, pronto entregue, é? Se for por aqui, eu faço Vai, né? É, galinha É, galinha Olha aí É galinha também, né? Já está dando água na boca aqui, ó Aí bota ali a galinha, ó Minha amiga, muito obrigado, viu? Não, Adek, eu que agradeço Mas não, foi bom demais Olha aí, já está desbolhando milha Aliás, o peixão, meu amigo Zezito, né Zezito? Jãozito Jãozito É Perdão, Jãozito Jãozito Feijãozinho, pá Feijão verde, hein? Olha só, né? Olha só, né? É, na minha roça mesmo É Esse ano está bom, hein, Verne? Ah, está primeiro E feijão, esse ano vai dar feijão Porque o ano passado Feijão ficou O gramos ou não deu nada, não Nem caroço de ouro no feijão o ano passado E esse aí na partura é grande, né? Olha aí, gente A semana eu vou trazer do ser feito no grano, já vai aqui Quanto é o litro hoje do feijão? Cinco reais Cinco reais, ó Eu estou vendendo a cinco Prontinho, né? Ele é seis reais, aí um milhão Os outros aí estão vendendo mais, mas eu tenho mais preço para vender Ele queria quatro litros, aí a menina disse não faço, não Ah, você está ajudando ele, né? Hã? Você está ajudando ele, né? Não, eu ajudo ele quando eu estou em casa, ó Porque eu só expulso ele logo Ah, acho que tem outro banco ali Quero ter outro banco Uma petra minha de masque doce Ah, tem outro banco aqui lá, né? Ela vende lá, eu vende aqui Ô, 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 ô Josito Quanto é que está uma caixera, hein? Caixera é três reais Três reais, assim Já prontinha, né? Aí se o cara levar dois, eu faço cinco Cozinha ligeira, né? Cozinha Cozinha até dentro do capacete Um galinha de capoeira, hein? É, ixi, marinha, nem cachorro cundo Não sobra, né? Não, é que não sobra, né? Aí tem a manga mateca, ó, dá boa Ó, a manga mateca aqui Primeiro, ó Essa é quanto? Quatro por cinco reais Quatro por cinco, ó E a menor ali de um real A menor ali de um real De um real lá, né? É, a menor Ó, manguitinho, ó Manguito Cinco por dois reais Esse aí o cara chupa uns vinte, né? É, pode chupar aqui, hein? Não vendo nada, não É Não engula o caroço Quem engula o caroço aí, não É verdade, né? É perigo, né? Tem manga espada, ó Mangue espada Quatro por cinco também É da região também? É do lado Tá também, né? Beijo, beijou acabou Beijo terminou agora ainda Coiaba tá boa, ó Coiaba dá boa Dois reais no pacotão Dois Jozito, obrigado aí Boa sorte aí Valeu, valeu, Jair Canal por aí pelo sertão Mostro pra vocês aí Boa, Naranjeta, tudo bom? Como é que tá aí? Feira tá boa hoje Tem o que de novidades aí hoje? Hoje as novidades são as mesmas Não tem hoje Só aquele mesmo, né? Só aqui Hoje tá sem novidades Vou mostrar aqui, ó Pra só ver, ó Meu dia, bem, nem favo Aqui é quanto? Dez reais Dez reais Então bora girar, né? É Valeu vocês Valeu, obrigado Gente, essa é a feira do Egito A gente tá mostrando pra vocês aí O pessoal negociando aí Vamos Chegar por esse lado aqui Feira muito boa Olha, Jair, então Grande, Jair, já Feira tá boa, hein? Feira tá ótima Tá boa, né? Beleza Ó, já descobri Até umas dez horas Gente, maravilha Dez horas Só tem um olho, né? Também Gente, vamos mostrar por esse lado aqui Canal por aí pelo sertão Olha aqui, tá aí Bora, amigo Galego E a primeira? Cadê o cajão? Não tem, não é? Acabou Só parolando agora, né? Só parolando. Tá 10 bolhão de milha aí, ó. Olha esse peijão. Peijãozinho. Tá de quanto um litro hoje? É 5. 5? 5 reais um litro, né? Baixou o preço aí? Baixou. 5 reais. Já prontinho, ó. É da região mesmo, baixa e baixa. É lá de torcinho mesmo, né? É, torcinho mesmo. 3 reais. Olha aí, meu amigo. Lá de tapetinho. É. Boa feira aí, patrão. Obrigado, você também. Gente. Olha só. Aqui vamos pra esse lado aqui. Mostro pra vocês aí, ó. Girimão. Já prontinho, né? É. Já prontinho. É quanto, Girimão? É, 3 reais. 3 reais. Apenas 3 reais. Marca cheia da boa. Aqui, 3 reais. Primeira feira do mês, a gente vai mostrando pra vocês aí, o cotidiano dessa feira. Olha aqui, vamos mostrar mais alguma coisa aí. Canal por aí pelo sertão. A gente tá aqui na feira do Egito, a gente já... É, 8. É, 8. Vai lá com... Eu marquei, dois. Que briga é essa aí? Pode ser 8 que não. Pode ser 8 que não, lá pra rogacinha. É, dá, 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 dá. Não vamos embora ali, é esse aqui, ó. É. O João tá comprando o queijó aí? É um... Ele falando num sítio. Um sítio lá. Um sítio lá. Um sítio lá. Carboleirinha. Vocês vão lá, é? Tá vendendo, é? É, não. É um colega meu tá vendendo. E é quanto? É, parece que é 50 mil. 50 mil pilas. Filas. Valeu, é. Já estou a produção. Valeu, bora pra estudar daqui. Já estou a produção. Bora. Fala, amigo João. É. Já terminou, foi? Já terminou a feira hoje? Já terminou. Ah, tá bom, né? Eita, foi bom, né? Foi bom. Vamos mostrar mais uma coisa aqui. Olha aí quem tá ali. Olá, tudo bom? A senhora é de onde? Lagoa de dentro. Lagoa? Lagoa de dentro. Lagoa de dentro. Fica onde? Sei, já fui lá várias vezes. Muito bom ali. Ah, eu acho que eu sei. Já tem um príncipe. Foi ali na feira. Exatamente, é. Abraço, pessoal. Aqui é a banca do meu amigo. Paulo. Vou chamar pra vocês aí. Ó, Paulo, tá de quanto aqui a banana? Bananá é 8 reais aí. 8 reais aí. 8 reais aí, gente, ó. Banana da boa aí. Paulo, valeu. Abraço aí. Valeu, vai, João. Gente, canal por aí pelo sertão. Vamos mostrar pra vocês aí. Olha o pessoal aí, ó. Bom dia aí, minha gente. Bom dia. Olha, feijão prontinho aí. Aqui tá de quanto? 5. 5 reais. 5 quanto quanto? Baixou o preço, foi? É na promoção. É na promoção, ó. Era 10, agora baixou pra 5. Ela aqui tá ajudando, né? A senhora tá ajudando aí, né? Tô mesmo. É a sogradora. 5 reais, tá muito bom o preço. Vamos dar sequência por esse lado. Gente, canal por aí pelo sertão. Vamos mostrar aqui. Olha só. Essa é a barra com o meu amigo Ricardo. Olha só aí, gente. Vai lá com o meu amigo Renato. Fala, Renato. Primeiro, né? Primeiro. Como é que tá tomando o preço aí hoje? Tomando é 3 reais nos pacotes assim. Pode ser 2 por 5. 2 por 5? É. Tem 1 quilo aí? Não, não. É na base de uns 600 gramas, 700. 600 gramas, né? Não faz sem pesar os pacotes. Meu amigo Renato aí. Isso aí. É isso. É isso aí. Essa é a barra com o meu amigo Ricardo. Gira e monta de quanto é isso? Baixou, 3 reais o quilo. Qualquer um. 3 reais o quilo, ó. Tanto o caboclo como o de leite aí. 3 reais. Gente, olha só o tamanho desse aqui, ó. 3 reais o quilo. Vou mostrar pra vocês aí. Vai lá com o meu amigo Ricardo. Bora, meu Ricardo. Como é que tá feira hoje? Tá boa. Tá boa? Aí, gente. Tempero aqui. Mostra pra vocês a barraca de lá aqui, ó. Olha só o tamanho desse maracujá. É quanto o maracujá? 4 por 5. 4 por 5, ó. Tá barato, hein, Ricardo? É. 4 por 5. O alho tá de quanto, hein? Esse grandão é 3 reais. 2 é 5. 2 é 5. 3 por 5. 3 por 5. Menorzinho. E, gente. Essa é a barraca do meu amigo Ricardo. É. Ricardo, tu faz... Quantas feiras tu faz na região? 3. Aqui, Itabira e Itapetim. Itapetim, né? Olha aí, gente. Vamos... Mostrando pra vocês aí. Ricardo, satisfação. Obrigado. Obrigado. Valeu, Jair. Valeu. Vamos descer por esse lado. Canal por aí, pelo sertão. Mostrando pra vocês aí. Renato, obrigado, Renato. Valeu. A gente segue... Vamos entrar por esse lado aqui. Gente, primeira feira do mês. De maio. A gente vai falar com o seu Dedinho. Olha, Dedinho. Como é que tá pelo hoje? Começando agora, né? Olha, Dedinho. Qual os preços aí hoje? Da melancia? Eu tenho melancia de 6 reais até 30 reais. E em fatia? A partir de quanto? A fatia eu tenho de 2, 3, 5, 5. A partir de 2 reais, né? Olha só aí. Olha só a qualidade, ó. A partir de 2 reais da fatia. É muito barato, hein? Mostrar aqui a barraca dela aqui. Canal por aí, pelo sertão. Mostrando pra vocês aqui. Abarca o meu amigo Dedinho. Bora, meu amigo. Tá na melancia. É boa. Olha aí, ó. Melancia dá boa aí. Caramba, vou comer um pedacinho aqui. Só pra... Tá boa, viu? Canal por aí, pelo sertão. Bora, bota. Aí tem abacaquilho 3 por 10. 3 por 10 aqui, né? 3 por 10. E tem abacaquilho 5 reais. 5 reais é esse mais grandão, né? É, esse maior. Olha aí, sr. A parte de 5 reais, ó. E tem coco, um coco verde. Aqui, o coco louco ali também é da gente também. A parte de quanto, hein? O coco ali? 2 reais. Ah, zero também. O que tem o, Jefferson? O coco louco é da gente também. É, você também, né? A partir de quanto o coco? 2 reais. 2 reais. A gente distribui isso aí, o coco e a garrafinha, né? Pra... Pra região. Pra região, né? Pra começo, né? Ô, Daninho, tu tem contato com a galera? Tem. É 8,7, né? É 8,7, 9, 8,7. 1, 46, 16, 40. Vou entrar aqui, mostrar aqui. Primeiro, né, cuido? Foi bom. Olha aí, gente. A qualidade do coco, ó. A partir de 2 reais aqui, ó. Obrigado pela melancia, patrão. Olha aí. Valeu vocês. Dedinho, obrigado aí. Valeu, valeu, valeu. Gente, canal por aí, pelo sertão. Na primeira feira do mês. A gente segue mostrando aí. Vamos... Mostra mais alguma coisa aqui, ó. Vamos arrodear por aqui. Vamos arrodear por aqui. Vamos chegando aqui na barra do meu amigo Márcio. Olha só aí, gente. Amigo Márcio. Chegou, mas na hora boa, Jairson. Bom dia. Essa aqui é a colega minha do tapetinho, viu? Colega? É colega do tapetinho, viu? Que é isso, rapaz? Essa aqui é a menina. Acessora da Del Moura. Essa aqui é Devante Valada. Essa aqui é Devante Valada. Vamos pra cá, veja aí. Outro pra lascar, viu, Márcio? Vem pra cá, veja aí. Olha. Olha só aí, ó. Castanhas. R$60,00 o quilo, né? É. Castanhas. R$60,00 o quilo, ó. Vento também pracionado, ó. Aqui é o seguinte. A barra aqui tem vários doces aqui. Não, fica à vontade, cara. Bora mostrar aqui alguma coisa a vocês aí. Olha aí, gente. É só comprar os doces aí, ó. É massa. Ó, doce da batata de um buco. Vamos mostrar mais alguma coisa aqui. Olha só, gente, essa barra aqui, ó. R$5,00 essa barra aqui. Eita, pode ser 3 por 10, ó. É, tá todo mundo só. Eita, 3 por 10, né? Isso aqui pode ser, já. Ó, 3 por 10 ali, ó. Gente, esse doce, ele é feito da batata de um buco, ó. É aqui da região mesmo. Isso aí tem batata com abacaxi, né? É batata? Não, abacaxi, isso aí, mas tem a batata. Todos tem a batata. Mas é sabor especial ou é a fruta mesmo? Não. A fruta mesmo? É a fruta, tá? Da raiz da batata. Olha, gente, aqui é goiabada. Uma batata. R$5,00 e 3 por 10. Vamos mostrando aí. Olha só a qualidade da castanha aqui, ó. Massa, é meio quilo, hein? R$30,00, né? Ó, R$30,00, meio quilo. De doce de leite, ó. Tem um doce de leite cortado, ó. Muito bom. E normal. Massa, quanto, Massa? R$10,00, ó. São vários tipos de doce aqui, ó. De leite. Tem também um doce caseiro aqui, ó. Gente, bora mostrar mais uma coisa aqui. Meu amigo Márcio. Bolacha preta aqui. Ele não tá perto não, filho. Ele tá aqui lá com oitava, é. Ele é maior. Olha só a qualidade, ó. Ô, Massa, sai de quanto a bolacha preta? Essa aí tá de cinco. Cinco? Cinco aí. Tem essa mais moreninha de quatro aí, menorzinha. De quatro. É menor, né? Aqui na sujeira de oito, mas acabou. Acabou essa sujeira. Aqui a branquinha de três aqui, ó. Três reais. Aqui é junto e misturado, viu? Eu tô vendo, né? De que a mão da gente aí? Ô, Massa. É a barraca das guloseimas, né? É, era muito bem, desse jeito. Massa, satisfação, viu? É nóis aí. Estamos aí. É nóis. Pois é, minha gente. A gente vai mostrando pra vocês essa feira maravilhosa. É a primeira feira do mês. Essa é o pleno pra sua família aí. Chegando com o meu amigo Júnior aqui, gente. Bora entrar aqui nessa barraca. Olha aí, meu amigo Júnior aí. Fala, Júnior. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Olha pro Maicon comendo pastel aí, ó. Feito na hora aqui, ó. Aqui mostro pra vocês aí. Olha aí. Olha aqui. Olha o decano aí, ó. Vamos mostrar aqui mais uma coisa aqui. Ô, Maicon. Isso aí. Estou tomando caldo de cana aí, né? Ó, caldo de cana. Não tem aparelho não, tem? Caldo de cana com pastel é bom, né? Ah, não tem coisa melhor, não. É outro nível, né? É outro nível, né? Valeu, pessoal. Nossa, o homem aqui é puro, hein? É, a barraca do Júnior é boa aqui. Ah, a barraca do Júnior não tem igual. Olha aí. A barraca do meu amigo Júnior. Olha esse a dois desses. Chama. Valeu, valeu, valeu. Vamos pra cá. A gente segue pra estrada aqui. Então a gente segue aqui se bichurando com o povo. Bora mostrar aí o rei das bananas. Tudo bom? Olha só aqui a banana. Quanto aqui, patrão, banana? Oito? Olha só, oito reais. Vamos mostrar aqui a vocês, ó. Oito reais a doza. Aqui é a barraca das bananas. Mostrando pra vocês aqui, ó. Gente, primeira-feira do mês, canal por aí pelo sertão. Tá aqui, interagindo com a turma aqui. Vamos... Tô achando alguma coisa. O povo tá chegando agora, ó. Lá o sertão. O milho e ver daí, ó. Aham. Foi quanto aí, hein? Tá vendo? Aqui foi vinte e quatro reais. Foi vinte e duas espigas. É bom preço, hein? Foi. Apenas, meu amigo, lá o sertão. Vamos mostrar mais uma coisa a vocês aí, tio. Mira. Gente, bora mostrar aí pro pessoal aí. Olá, minha amiga. Tudo bom? Bom dia. Como é que tá feito hoje? Tá bom, né? Tá bom, né? Olha, meu amigo, aí, ó. Gente, maravilha essa feira. Vai. Mostrando pra vocês aí. Olha só aí. E aí, pastor, tudo bom? E aí, tio? E aí, tudo bom? A partir de quantos vão aí? A bandeja. A bandeja não, o pacotinho. O pacotinho. A com quinze. Esse daqui com quinze é dez reais. Dez reais. E tem o mais pequeno com quinze ouve é dez reais, cabelo. É. Olha aí, o caipira aí. É. Essas plantas é o que, hein? Aqui tem. Deixa eu ver. É... O alecrim. Alecrim, né? Alecrim. Pode ser até seis reais na muda aí. Pode ser até seis, né? É, pô. Olha aí, gente. Alecrim, muito bom ter em casa. A saúde. É, vai lá, né? Patrão, obrigado aí, boa feira. Valeu. Obrigado, gente. O vermelho, bem grosso. Opa, tudo bom? Para, nego. É copado, né? Primeiro, né? Esse bem-beguntei aí. Tá comprando o que, negaí? Limãozinho aqui. Limão, né? É. Limão. A partir de quanto limão aí, patrão? A partir de dois reais, patrão. Dez limão por dois. O quiabo é quanto? O quiabo é três, viu? Quiabezinho orgânico aí. Feijão. Feijão. Feijão é seto. Seto reais. Já prontinho, né? Prontinho mesmo. Só é... Só é... Não, vai pra um pouco, viu? Polpa de fruta aqui, ó. A pola aí, ó. Polpa de fruta, ó. Dez limão. Eita, polpa de fruta. Siriguela. Aqui é natural mesmo, né? Natural. Natural. Olha aí, gente. Aqui é a barraca do Moimico. Qual é teu nome? José Ivan. José Ivan. Tu é daqui mesmo? Sou de Ituparitama. É, de Ituparitama. A pinha é quanto? A pinha, José Ivan? A pinha é quatro por cinco. Ó o mel de abelha. Quatro por cinco. Ó o mel de abelha. Essa florada, é de que essa florada? Essa florada aqui é do barmeleiro. E aqui? Essa aqui pegou a flor da jurema, a arueira. É mais escuro, né? É mais escuro. Ele muda a cor e a tonalidade conforme a flora. Você vê o pessoal pensa que às vezes quer... A ver o pessoal diz que não, tá velho, é garabitano. Mas não é. É a florada, né? O mel muda a cor conforme a florada. A cor e o gosto. Pra muita gente, prefere esse. Tem o mel mais grosso, mais concentrado. Muito bom pra você tomar pra arrancar catarro no peito. É muito bom. Com alho. É mais medicinal, né? Mais medicinal. É. A barraca é bem organizada aqui. O mel de Zé Ivan, tu paritama. Nego, comprasse o que aí hoje? Opa. Comprasse o que? Tô comprando limão, comprando banana, comprando abacaxi. E por aí vai, né? E por aí vai. A tua graça, maravilha. Feira boa. É mesmo. É um mel de Zé Ivan. Obrigado aí. Falou, um abraço. Um abraço. Valeu. Então tá aí, Geto. Ó, vamos comer o Zé Ivan. Vamos mostrar mais alguma coisa aí. Amigo Luiz. Opa, meu amigo. Como é que vai fazer hoje aí? Rapaz, tá razoável, razoável. A gente tá encontrando as coisas meio caras, mas... Já comprou o que hoje? Já comprei muitas coisas aí. Já, né? Pinha, né? Tá na época, né? Então tá aqui... Bem. Tchau, tchau.